No canal aberto desta quarta-feira, vamos falar de marketing cultural. E no quadro Saúde Animal, o assunto será comportamento. Informações da Feira do Livro de Porto Alegre, os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da uma, às duas da tarde. E no quadro Saúde Animal